Alô, manhã, arrocha! Comigo assim, eu quero ouvir todo mundo casado Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca Falei no ouvidinho, não me engano, não me engano Você disse que eu pra mim, dizendo, estou acompanhada E o cara do seu lado, olhando, sem entender nada Era ele irá, você me olhar pra gente combinar O sinal cê sabe que eu cheguei chavado Quem tá feliz? Vem lá comigo! Puta! Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se combinar O cara dos homens, elas não me enganam, não É hoje que eu te pego e você não escapa, não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se combinar O cara dos homens, elas não me enganam, não É hoje que eu te pego e você não escapa, não Assim, se eu te pego, se eu te beijo Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego Se eu te pego, se eu te pego Peguei no seu cabelo, você disse que eu não te falei No ouvintinho Você buscou pra mim, dizendo estou acompanhada E o cara do seu lado, olhando cheio e telemata Era ele irá, você me olhar pra gente combinar O sinal já sabe que eu cheguei chavado Que é bom demais Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se combinar O cara dos homens, elas não me enganam, não É hoje que eu te pego e você não escapa, não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escurinho pra ninguém se combinar O cara dos homens, elas não me enganam, não Se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego Se eu te pego Sou de beijo